Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo Bom, hoje estamos aqui jogando esse jogo que todo mundo pediu, meu Deus do céu É a febre do momento, essa tranquila desse jogo Tente Five Nights Isso aí, aproveitando desse jogo aí Quem grava bastante ele é o Resende, o canal dele tá aí na descrição Hoje ele vai fazer uma live stream de terror, certo? Então, aproveitando o clima, já vai aí no link da descrição dele E outra ele faz uma série bem da hora aí Que se chama Meu Amável Mundo Onde ele tem um personagem que se mexe, meu amor É muito maneiro Então, tá aí o link da playlist e o link do canal dele Dá essência aqui que eu não posso perder tempo Com esses bichos aqui que são safados Esses bichos são safados, agora vamos para o vídeo Como funciona esse jogo que vocês não sabem Nós somos, tipo, um segurança, sabe? A gente tem aqui controle, acesso às câmeras de segurança, certo? E nós temos que tomar conta, sobreviver às Nights Tchamana, meu, segurança aqui Tomando conta desses três bichinhos aí Que esses bichinhos gostam Desses teletubbies Eles gostam de aprontar E a única coisa que você vai precisar disso daqui é de um control e um mouse Se você não tiver teclado Lascou Aí você não vai poder fazer isso, ó Bichinho, bichinho, bichinho Então vai lá, mamãe, boa sorte Muito obrigada Hoje você está aí fazendo o seu estágio como segurança E eu gosto sempre de deixar a musiquinha tocando Então se tiver parar a musiquinha, você vai ser mandado embora Aconteceu alguma coisa, eu vi No meu sítio tinha um porquinho A gente está ouvindo esse bagulho no máximo de volume Tá uma bosta Deve estar dando retorno aí pra vocês Mas o problema é seu Você que pediu esse vídeo Não, amor A gente está ouvindo no máximo Pra dar tipo aquele baita de uns Ih, mole Ele está aqui, ele sempre está aqui Ele gosta de dar quatro e dar... Não, ele está aí não Não, não é esse não Aê, está tocando a guita, mamãe Não, 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 não Está tocando a guita Então ele está na três, mole Como ele saiu da nove pra três tão rápido eu não sei Ih, mole Ai, meu Deus Teletubbies Amor, a música, a música, a música Amor, a música Meu Deus Acho que a música acaba Se a música acaba O que é isso aqui, ó Ai, meu Deus Estou ouvindo passos Estou com uma espinha Ah, já está aqui Não Cadê o outro Ai, eu vi uma voz Ai, querendo Já precisava olhar pra câmera Porra, ele está lá, né Ai, está bom, está bom Ah, ai, meu Deus Ele está em mim Ele está em mim Está vindo outro Você está ouvindo? Não, acho que ele foi embora Não foi Talvez ele foi só embora Não foi, não foi Vai lá Ah, meu Deus Ele foi embora Ah Ele tem uma calcinha rosa Ele tem um boli A música Ai, meu Deus Ele tem uma calcinha rosa A música A música A música vai acabar Não pode A música não pode parar Para, para Vai vir a calcinha do bicho Não posso Não posso Ele está se mexendo Ele tem uma calcinha rosa e um boli Tudo o que você queria Ah Que é isso? Que bicho é esse? Nem tem esse bicho Não tem esse bicho Que bicho é esse? É o amiguinho deles Ah, não Eu vou ficar aqui Agora eu vou ficar aqui Até dar game over Mãe, vai logo Tem que jogar o jogo Não vou Mãe Eu não sei o que tem que fazer Eu vou pedir esse jogo Eu não sei Gente, avalia esse vídeo aí Gente, eu não sei o que tem que fazer O que tem que fazer Não Vai, tira essa máscara Ih, meu Deus do céu A música O que está acontecendo? Ele vai te atacar Ele vai te atacar Ele não vai Ele não vai Sai Volta Acende 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 Ah, meu Deus Ah, meu Deus Se vocês querem mais vídeos Ah, não tem nenhum Ah, meu Deus Se vocês querem mais vídeos assim, gente Avalie Beleza Mano Vocês estão absurdamente Ih, perdeu sinal Vai ter coisa na câmera 1 Vai ter coisa na câmera 1 Qual é a 1? A 1 aqui Ela bugou Ih, meu Deus Amor É a câmera de perto de você, neném Não consigo Eu não consigo assim Você tem que olhar reto Ih, meu Deus Ele tem um boli Ele tem um boli Ai, meu Deus Ah, ah, ah Ai, amor Calma, calma Ele foi embora Foi embora Foi embora Ele foi embora Eu acho que está agachadinho aqui Não posso Sobrevivei na segunda noite Música Barulho, barulho Barulho Perde você, mãe Que raposa é essa, gente? Eu sei Oi, barulho Não Não, eu não vou ver Vai ver, amor Não vou Vai ver, amor Não, não Ai, amor Ai, eu vou morrer do coração, gente Sai com calma Eu não sei olhar reto Ai, meu Deus Ele está lá Quem raposa é essa? A música Ai, é música Ai, eu vou morrer Momori Eu não vou voltar lá, não Melhor, né? Mais seguro, né? Bom, eu acho que ele está nos canos Tá Você vai morrer Desfocado Ih, você está secado agora Pronto, agora não preciso fazer mais nada Estou viva Para sempre Música, música Você está quase passando a fase Ursinho Como eu estou quase passando? Onde tem? Onde está? Onde está? Não sei, mas já faz tempo já Ih, bugou a cama Bugou Está ali Imagina um trabalho desse Que bosta Que é? Que é uma marra Cinco da manhã Está quase indo embora Seis da manhã Terceira noite Vocês não viram a primeira Porque a primeira deu bug Bugou a primeira É só vez Não, eu não jogo Ah, não, amor É só vez Por favor Não, eu sou muito bug Eu vou morrer Por favor, é só vez Não tem problema Mas a graça é você, amor Não, não é engraçado Vem aqui para aí de mim, então O que aconteceu aí? Não sei É que você está com a máscara Foi para baixo Não dá Não é? Não é? É mim Mário Meia-noite Não, meio-dia ali, né? Sei Sei lá 12 a.m Meu segundo Terceiro dia de trabalho Ah, cara chato Do cara Essa boca Bom, agora eu tenho que ficar aqui Posso dormir Não, vai vigiar os bichinhos Olha os outros bichinhos também Porque os outros bichinhos você mexe Mas que outro bichinho? Nenhum bichinho aí Nenhum bichinho Vai lá na entrada Eu acho que ele está lá É a raposa Ou aquele outro bicho lá bugado Vai, Marn Vai lá Ah, bom O pito está aqui Ai, meu core Bom, o vídeo está aí A gente esquece de avaliar A gente se vê Caso vocês gostem A gente vai para a terceira noite Vocês viram que quanto mais noite Mais sinistro esse jogo fica Então, caso vocês gostarem Avaliarem o vídeo A gente traz mais esse Beleza? A gente se vê no vídeo que vem Com mais um De onde vem Tchau